Vai ser enterrado amanhã, às 11 horas da manhã, no cemitério da Paz, o corpo do motorista de uma van escolar, que morreu ao ser atingido por uma árvore que caiu durante o temporal dessa quinta-feira. Ele levava cinco crianças para casa. O repórter Wagner de Oliveira conversou agora à tarde com uma delas e a mãe. Veja com explosividade. O dia após a tragédia na escola não foi nada fácil. Para Isadora, de 12 anos, que estava no veículo, tudo foi muito rápido. A van estava meio parada por causa do trânsito. Todas as janelas ficaram brancas por causa do raio que bateu na árvore. Aí, nesse susto, a gente levantou e, no meio disso, a van caiu em cima da gente. A gente entrou em desespero, a gente não sabia o que fazer, com duas crianças pequenas dentro do carro. E uma amiga minha saiu, ela estava no banco da frente, do lado do motorista. E ela teve que sair pelo vidro. E ela estava toda cortada aqui no braço, por conta do vidro e da árvore também, que foi nela. E a gente gritava o nome dele, ele não respondia. E não dava para ver, até se você enfiava a cabeça, você não enxergava, porque o impacto da árvore nele foi muito grande. Para a mãe, depois do susto, veio o alívio ao saber que a filha estava bem. Ela e uma outra amiguinha saíram da van sozinhas, para poder pedir socorro. E depois as outras três crianças foram ajudadas, né? Ela conseguiu sair e pedir ajuda. Eu estou muito feliz que nada aconteceu comigo, com as minhas amigas. Estou muito triste por causa da morte dele. Eu estou com um susto até agora, né? Eu estou apavorada até agora. Nasceram de novo. Sim. Isadora e as outras quatro crianças sobreviveram. Mas o motorista, Ranaut Pierre da Silva Carneiro, de 27 anos, morreu na hora. Ranaut trabalhava para a empresa de transporte há pelo menos três anos. Todos os dias, no período da manhã, ele vinha até a escola para buscar e, em seguida, levar os alunos para casa. Excepcionalmente, nessa quinta-feira, no dia da tragédia, ele não trabalharia no período da tarde. Mas quis o destino que fosse. Observava o trabalho dele, ele era muito atencioso com as crianças. E, assim, o tempo que eu conheço o Ranaut, um ano, um ano, um pouco, eu conheci ele. Ele era uma pessoa muito bacana. O corpo do motorista será enterrado neste sábado em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, os ventos que atingiram a capital mineira, em algumas regiões, chegaram até 50 km por hora. A previsão é de mais chuvas e ventania para os próximos dias. É isso mesmo. De ontem até hoje, o Corpo de Bombeiros já atendeu mais de...